Salve nação e a treta envolvendo Neymar e Mbappé em que nesse último sábado ganhou mais um capítulo. Mas onde será que essa treta realmente começou? O Nação Clubista vai mostrar pra você os motivos que fizeram Neymar e Messi ficarem insatisfeitos com a postura de Mbappé. A discussão com Neymar pra ver quem iria bater o pênalti e o esbarrão e Lionel Messi foram apenas uma das inúmeras provocações indiretas que Mbappé vem dando não só no brasileiro, mas como também no argentino. A começar pela entrevista que o francês deu no final da temporada passada, falando mal da seleção brasileira e também da seleção argentina. Outra evidência da treta entre os dois foi flagrado pelas câmeras no banco de reservas. Mbappé teria reclamado de Neymar após ser substituído em partida válida pelo campeonato francês entre PSG e o Olympique de Marseille. Outro motivo é o fato de que Mbappé teria pedido ao PSG para que Neymar fosse vendido. Segundo o jornalista francês Romain Molina, Mbappé queria que o PSG vendesse Neymar para que ele fosse a grande estrela do time. Mas Neymar acabou descobrindo e a treta se instalou de vez no vestiário do PSG. Nessa segunda-feira, no programa de placa do canal TNT Sports, o jornalista Ricardinho trouxe informações de bastidores revelando os motivos que fazem Mbappé não querer mais Neymar no time. Se liga só. A partir do momento que você entrega a um jogador o clube, da maneira que o Paris Saint-Germain já entregou ao Neymar e entrega agora ao Mbappé, você não tem moral para cobrar o jogador. Essa reunião que vocês falaram aí, ela teria que acontecer e o Mbappé, que foi moleque, o Vitor Sérgio está com o Bairro de Razão, foi moleque, ele teria que ter sido, tem que ser cobrado na frente dos outros jogadores. Só que você, quando entrega o clube a uma pessoa, você não tem moral para fazer esse tipo de cobrança. O Calaífe, o Kelaífe aí, que é o cara que manda aí, esse tem menos moral ainda, porque ele faz uma cagada atrás da outra. Se você deu comando para um cara de novo, Luiz, é isso que eu estou falando aqui. Como é que você vai cobrar o Mbappé? Qual a moral que os caras têm? Luiz, então me responde, Luiz. Qual a moral que os caras têm para cobrar o Mbappé? Tem, gente. Não tem. Eu acho o seguinte, deveria ter moral. Não tem ninguém com herarquia lá, não tem ninguém com herarquia lá. Não tem! A verdade é essa, hoje não tem, pô. Então, peraí, Luiz. Vou te fazer quatro perguntas, Luiz. Quatro perguntas. Quem escolheu o treinador? Ué, na teoria eu, Calaífe. Não, teoria não! Não fica esse negócio de teoria não, meu irmão. Mas antes da gente continuar vendo, eu tenho que te lembrar que estamos sorteando uma camisa do Real Madrid, com a loja Supersport. E para participar é fácil demais. Inscreva-se no canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, você estará concorrendo a essa linda camisa. Agora, bora continuar vendo o vídeo. Vou te fazer quatro perguntas, Luiz. Quatro perguntas. Quem escolheu o treinador? Ué, na teoria eu, Calaífe. Não, teoria não! Não fica esse negócio de teoria não, meu irmão. Quem escolheu o treinador? Eu não tenho a informação que foi o Mbappé. Então não vamos conversar mais então, porque você sabe que foi o Mbappé. Escolheu ele, escolheu o tal do Campos, escolheu o cara que vai contratar. E outra coisa, que agora todo mundo está sabendo, está falando aí. Ele pediu mesmo para o Neymar ir embora. Porra, como é que vai jogar então junto? E aí, nação? O que vocês acham dessa treta toda, hein? O Mbappé está estrela demais? E o Neymar está sendo sabotado pelo francês? Eu quero saber da opinião de vocês através dos comentários. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora deixar bastante like no vídeo. Valeu! Até a próxima!